Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram, chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha Vazio, moça a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim Boa noite amigos, estamos aqui em Brasília, é 9 horas e 18 minutos Vamos começar mais uma transmissão falando de política E hoje nós vamos colocar essa hashtag pra bugar a internet Fora Temer 2 Porque hoje na Câmara não teve coro pra ler a denúncia Que foi encaminhada pelo Supremo à Câmara dos Deputados Sobre o nosso presidente Temer Cheira a trâmite Cheira esse não coro na Câmara, cheira a negociata entre eles Isso é uma vergonha pro nosso país Entendeu? Então vamos colocar essa plaquinha aqui Bugar a internet fora Temer 2 Compartilhe com os amigos Compartilhe com a mãe, com o pai, com o periquito, papagaio E vamos tirar esse corrupto de lá E se você é a favor do impeachment do Temer Coloca aqui o sim Se não, coloca o não Tá ok? Um forte abraço E tenha uma boa noite, pessoal